Oi, pessoal! O que é isso, gente? Tava com ela na cabeça. Então vai. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Não! Ah, não, imagina. Não, eu não... Tá, então fala. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer qual vídeo, Manu? E fazer... Sliding. E aqui estão as coisas que a gente vai usar. Guilherme, tinta amarela e palito, cola, água boricada, água boricada e recipiente. Carol, você tá achando que ninguém tá vendo o que você tá falando, né? Ela não sabe o nome. Vai ter que falar. Então vai, vamos começar. Vamos começar pela cola. Uma... Uma... Vem aqui, ó. Dá pra um pouquinho só. Aqui. Acho que tá bom. Tá bom, Carol? Agora, a ti. Vem aqui. Eu tenho força, Carol! Do lado. Olha aqui! Carol, meu bolinho de mão! Você vai usar ele também, Manu. Ah, tá. Por que se não for fazer? A outra você faz sozinha, tá? Tá. Carol, eu quero fazer a outra. Calma. Tá muito fraca, mas é nóis. A tinta tá no finalzinho. Fecha aqui pra mim. Aí, mexe bem. Mexe, mexe, mexe. Agora, eu vou colocar o glitter. Colocar o rosa. Isso é glitter! Aqui, glitter, eu vou botar mais um pouquinhozinho só. E desde um pouquinho, você tá aqui pra mim. Esses aqui são pra mim, né? E agora, a água bonitinha pra mim. Olha, eu quero fazer a bonitinha pra mim, Matheus. Agora é hora da verdade. Isso vai dar certo. Isso vai dar certo. Tem um olho aqui. Tem um olho. Bota com vontade, Carol. Tem um olho. Eu falei que isso deixa líquido. Líquido! Ninguém acreditou em mim? Líquido! Vou botar bicarbonato também. Líquido! Será que vai dar certo? Eu já tentei fazer mais slime só com água boricada. Eu falei pra você. Não dá certo. Ai, eu acho que vai dar certo. A água boricada já está líquida. Tem que botar bicarbonato. Confie no seu trabalho, Carol. É que tinha que botar tudo de uma vez também, né? Claro que não. Carol, seus lábios não estão tão certos. Deixa eu lá pegar o bicarbonato também. Fecha! Filha, será que vai dar certo? Será. Será? Será. Eu acho que você acha. Olha, gente. Peguei o bicarbonato que a gente tinha esquecido de pegar antes. Vai enfiar aí dentro? Dentro. Depois eu vou usar isso aí. Vai usar, filho? Eu vou usar isso aí. Você quer bicarbonato mesmo? É. O que que fazer é misturar? A mistura é o bicarbonato. Não pode, né? É verdade. O que que é o bicarbonato? O que é o bicarbonato? O título desse vídeo vai ser assim. Como não fazer slime. Quando você mistura com ela? Vai. Mistura. Aqui, ó. Deu certo um bocadinho, ó. Tá vendo? Isso aí é o negócio, né, não? É o bicarbonato. É. Que não misturou? Olha, eu quero misturar isso e isso vai pra tanto. Calma aí. Coloca um pouquinho de glitter aqui dentro, Manu. Tá. Ah, vou acabar com glitter aí à toa. Isso aí não tá dando certo. Isso aqui. Quem disse, hein? Não vi nada. Isso aqui, ó. Não tô ouvindo. Esse. É. Ó, gente. Tá endurecendo. Tá demais. Agora eu vou botar mais água com a boricada aqui, Manu, porque tá muito... A boricada? O que que é isso? Mas o que que é água com a boricada? É isso aí que ela tá entonando aí. Será que não vai dar certo, gente? Água com a boricada! Agora tá saindo alguma coisa aí. Eu acho que tá saindo alguma coisa. Não, o título vai ser assim. Tentei fazer mais live, mas não deu certo. Tá dando certo, eu acho. Será que vai dar certo, Manu? Será. Mas eu acho que... Mas eu acho que minha mãe acha. Você acha que sua mãe achar? Aham. Ó, tá dando. Mãe, você acha que dá certo? Acho que vai dar um pouco certo. Eu acho que vai dar... Acho que vai dar certo também. Carol, você acha que vai dar certo? Não. Ó, tá endurecendo algumas partes. Ciclo de carbonato. Tá? Aqui. Ó, tá dando um ponto. Gente, o segredo é mexer bastante. Quando ela começar a desgrudar do pote, é porque tá dando um ponto. É porque é duro. Ai, tá demorando a minha vez. Tá demorando, filho. Já tá quase. Pronto. E eu acho que eu vou passar. Ó, tá mal aqui. Eu não. Deixa eu passar. Ó, tá esticando bem mal. Acho que colocou muito de carbonato. Você acha? Ó, gente. Ficou muito boa. Melhor história que eu já fiz na minha vida. Ai, bicha, me tirou. Eu quero ter uma... Tem que misturar mais, Carol. Eu quero ter uma muito grande. Tá saindo um líquido. Acho que foi porque você botou muita água no mercado. Não deu certo. Bota aí, produção. Não deu certo. Olha só. Acho que a de Manuela vai dar certo, né, Manu? É. Você vai fazer melhor que a dela, não vai, Manu? Vai ficar. Carol. Mas tô muito envergonhada. Ué, você envergonhada por quê? Agora é a sua vez. Tá com vergonha pra mim. É. Ah, tá. Agora eu vou fazer a minha traje. O que que é isso? Cola. Você tem que contar aqui pro pessoal. O que que você tá botando? Tem que apertar. Vai, aperta. Vai, aperta. Isso. Bota mais. Bastante. Mais. Bastante que essa vai dar certo, né? É. Vai botando. Aperta. Tem que ser falando. Vai botando. Aperta. Posta. Isso. Tá bom? É, tem que ocupar todos os espaços ali. Né, Manu? Quero botar em todos os espaços. É, tô percebendo. Eu quero ser uma muito grande. Você quer uma muito grande? É, porque é tão grande agora que daqui a pouco pode até montar assim. E agora, o que que você vai botar? Vou misturar, né? Misturar o quê? Não tem nada aí ainda? Tem que botar outra coisa pra misturar. Isso daí é por último. A tinta, filha. Agora é a tinta. É a tinta. É a tinta. Isso. Aperta aí também. Isso daí tem que fazer. Posta aqui. Posta aqui. Posta aqui. Faz força. Deixa eu tirar uma balança assim. E aperta. Aqui, ó. Vai, aperta. Aperta aqui embaixo. Isso. Tá bom ou mais? É, Manu? Mais. Olha, mãe, como é que tá ficando? Como que tá ficando? Azul é Tô vendo Olha, isso aí que parece um chão Parece o quê? Um mar Um mar? Acho que no cantinho também Tá de bordinha Agora a Carol vai fazendo aqui Essa mistura aqui D'água, boricada É um bicarbonato que endurece muito Então tem que botar pouco Tá fazendo coisa? Já misturou, filha? Já Tá em todos os lugares Agora eu vou escolher O que é que agora eu quero foto Prato e azul, você quer qual? Prata Então vai Devagar Vai, mexe Qualquer coisa você bota mais um pouquinho Tá Tá bem Bota mais Aqui, ó, tá uma tampinha, tá com medo Joga, pode jogar tudo Que linda que tá ficando Mãe, essa cor Eu acho que isso aí é Mãe, essa cor aqui, ó É a minha favorita Eu acho que essa slime é slime da Frozen É mesmo Né? Azul brilhante Eu vou colocar um pouco mais um pouquinho Quero Pronto Hum, se essa deu certo É da Frozen É da Frozen Mãe, eu gosto da Frozen Gosta Eu quero fazer da Frozen Porque eu gosto Porque é da Frozen Eu vou ver da Frozen Só que eu não vou ver mais a Frozen Porque eu fiz tudo Eu não vou fazer essa agora Então agora vamos fazer a misturinha mágica? Vamos Vê se vai dar certo Vou colocando e você mexe, tá bom? Tá Coloca um pouquinho Vai, mexe bem Ah, já começou a dar certo Mexe, Manu Mexe, mexe tudo Ah, isso não vale Vai, Manu Mexe rápido Vou fazer Assim, ó Tá vendo? Tô Vai, mexe Isso Deixa eu colocar mais um pouquinho Bota no meio, Carol Peraí, Manu Para um pouquinho Aí, vai Mexe Mexe muito rápido Agora vai, agora vai Tá dando certo Mãe, tá dando certo Tá dando certo Tá dando certo mesmo Tá dando certo Tá dando tudo certo Mãe, gente Vai, mexe mais Vai, mexe mais Cadê, gente? Não tô vendo nada ainda Eu não tô vendo glitter Vai, mexe, Manu Pode botar muito? Esse daqui é mais grosso Acabou Pode botar muito? Pode Esse daqui é mais grosso Esse daqui é mais grosso Minha mãe disse Pode botar muito Calma Vamos colocar mais A misturinha mágica Vai te ajudar Ah, tá dando certo Sim, Renata Tá agora Que botou essa Vai, rápido Ela lástica até Não mata a borrão Porque 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 ainda Não tá Pronta Aí tá só que Vete até Ela Quero botar Essa tinta aqui Tá ficando boa Eu quero botar Essa tinta Falei que tinha que Ser que carbonar Você falou Mãe, posso botar Essa tinta? Eu falei Não, filha Ela já tá azul Mas Se você botar amarelo Vai ficar verde Azul com amarelo É verde, é Mas agora Eu quero que fica azul Tá azul Não, agora eu quero que fica verde Eu quero que fica verde Eu quero que fica verde Mãe, eu quero que fica verde Tá grudando ainda, Carol Ó, tá elástica Até que o barulhinho Tão fazendo Tcharam Tá muito boa É fixo Ah, mentira Não, você não Mentira Foi eu É, foi Manu Tira-se da mesa Por gentileza Por que? Não gruda Olha Carol, você não faz uma slime Tão bem quanto Manoela Ah Tá grudando Olha Tá grudando, filha Olha que linda Que ficou E a purpurina Dá pra ver? Pode mesmo Tá caindo Deixa eu ver Se dá pra ver a purpurina Vou Vou Aos poucos Vai parando de grudar Pode passar uma vez Pra fazer barulhinho Minha unha não faz Anu, bota o dedinho aqui E faz assim Assim, ó Com a ponta Tá fazendo um pouquinho Então, gente Nossa slime Deu super certo Nossa slime, né Manu? Deixa eu ver Manu Se dá pra ver a purpurina Porque eu não consegui ver Ó Ficou assim A purpurina Não dá pra ver Não dá pra ver direito Tá vendo? Ó Mas ficou boa Né Manu? Sua slime É Então Agora a Manu O Carol vai fazer outra Pra ela que ela não se conformou Minha dela Não tem dado certo Vai fazer amarela? Não Não Não, vou fazer azul também Ou então vou fazer verde É Cola Não vou colocar muito não Vai que não dá certo, né? Tô até com medo agora Agora é a tinta Fazer uma verde Eu quero botar o amarelo Já botei aqui O glitter Botei azul e prata Agora vou fazer a misturinha Aqui é o palito que sujou tudo Caiu dentro Eu peguei outro Ficou uma cor bonita essa Verde água Azul tífone Alguma coisa assim Agora mostrou E água boricada É um X É um X? É um X 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 Que é um X Que é um X Tesouro? Ficou linda a sua filha A da flor da energia É É pouco Carol Depois eu vou fazer uma pra mim Tem que botar no meio, Carol Pra pegar tudo Mãe, depois eu quero fazer uma pra mim também Você não já fez, não? Eu quero fazer outra pra mim Eu quero fazer a conexão Ali, Carol tirou a dela agora Nossa, tá muito Agora deu certo Será que faz o bolo de língua? Não, eu não pai Ó, tô fazendo um pouquinho E não muda, tá, gente? No começo, quando ela desgrudar Fica grudando um pouco na mão Mas depois ela para e estica muito Você nem precisa de espuma de barbear Taborete Bumbay 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 É Muito fácil Bem facinho de fazer, viu? Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe seu like Se inscreve aqui embaixo no canal E tchau Tchau É que o bolo tá bom, né? Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma